Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Nasce em vir Serei tua luz, a escuridão te assusta Abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vem Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre serei tua luz, a escuridão te assusta O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Vou te abraçar com minhas asas Levarei meu coração Ao coração de Deus E sempre serei um anjo guardião E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre serei tua luz, a escuridão te assusta Óbvio pra sempre serei O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Da sempre serei tua luz, a escuridão te assusta Serei um elo entre o céu e você Serei tua luz escura e não te assustar Guarda-se o morro no teu canto e morar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião